Se beneficiar da diminuição de carboidratos no seu cotidiano, você gosta muito de arroz e é difícil deixar de comê-lo? Essa é uma solução inesperada e muito saborosa. Triture a couve-flor ainda crua, refogue da maneira que você faz usualmente o seu arroz e leve sabor, leveza e as vantagens que as crucíferas têm, já que a couve-flor é uma crucífera, para o seu bem-estar, saúde e muito prazer, paladar e sabor no seu cotidiano. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.